Olá, eu sou Leonardo Nocetti, jornalista da Prefeitura de Capivari e hoje eu estou aqui na Capifer para acompanhar a entrega da campanha da Gazalho que a loja fez com os seus funcionários, com os seus clientes e que vão ajudar com certeza muita gente ter um inverno muito mais confortável. Esse é o terceiro ano que a gente vem fazendo essa campanha e todo mundo ajudou um pouco, colaboradores, funcionários, todo mundo que passou por aqui trouxe um pouquinho para poder estar arrecadando essa quantidade que a gente conseguiu esse ano. Esse ano já está surpreendendo e espero que o próximo ano a gente consiga mais ainda para aquecer o inverno de várias pessoas que precisam de várias famílias. Iniciamos essa campanha dois meses atrás através da coordenadora Rosa, orientou o que proporcionou essa coleta de agasalhos, repassando para nós a Secretaria de Desenvolvimento Social com a promoção social, onde a Fabiana dará o destino correto a esses agasalhos arrecadados. Nós agradecemos toda a direção da empresa, seus funcionários, todos os colaboradores, a clientela, todos que ajudaram e colaboraram nessa campanha. Nosso muito obrigado. Queremos agradecer a todos os colaboradores da Capifer, um grande número de roupas arrecadados, todos vocês estão de parabéns, agradecer a Prefeitura e o Fundo Social por essa parceria. Só deixamos aqui o nosso muito obrigado. E ainda dá tempo de participar, viu? Para ajudar a esquentar os irmãos capivarianos que mais precisam, você pode entrar em contato com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social. Prefeitura de Capivari, transformando o presente, construindo o futuro.